Oi, pronto? Bom, pode passar. Vai, vai. Dá pra dar a sua? Não, peraí, não sei, mas peraí. Ela tem a chave, ó. Ela mete a chave. Peraí, peraí, peraí. Olha. Ó. Ela mete a chave aqui, ó. Ela tá metendo a chave, dá pra ver, ó. Peraí, peraí, peraí. Vou mostrar. Ó. Mete a chave, tira a chave. Pra ver a chave. Tira a chave. Entra e fecha. E fecha. Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau. Pra dar mábiaça. Aqui da chave! Na minha plateia, eu tô aqui. É oUU! Pega, pega, pega! Puxa! Puxa, puxa, puxa! Pete na homem. Fala pra ela! Fala pra ela! Fala aí, naquela! Segura ela, se diga! Fala pra ela! 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 Peraí, 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 peraí. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí.